Olá você, meu nome é Marcelo Dutra e estou passando aqui hoje na nossa série Quarentena Wave, Menção Linguística, gravando mais um vídeo pra você pra lhe passar uma ferramenta especial, uma ferramenta fantástica que será capaz de alterar todo o seu fisiológico, toda a sua forma de enxergar o mundo, inclusive vai te dar ânimo, vai te dar motivação, vai te dar a energia que você precisa pra poder realizar, seguir realizando na vida. E vai fazê-lo, fazê-la enxergar as suas conquistas, aquilo que você tem recebido de bom. Bom, essa ferramenta tem por objetivo fazer com que você perceba de fato o que está acontecendo, a sua volta ao longo de todo o seu dia. Sabe por quê? Nós seres humanos temos uma tendência muito grande em enxergar aquilo que é negativo pra gente. Perder mil reais reais é muito diferente pra gente. O sentimento é muito mais forte, muito mais amplo do que ganhar mil reais. Olha que coisa louca! A gente tende a focar muito mais naquilo que nos prejudica ou naquilo que nos trouxe algum malefício do que aquilo que nos trouxe algum benefício. E isso o nosso cérebro tende a utilizar contra nós. Então nós precisamos utilizar a visão certa, usar a visão certa, usar, enxergar aquilo que está realmente acontecendo nas nossas vidas de bom, pra nos dar a energia necessária pra gente poder conquistar a vida. E como é que eu faço isso, Marcelo? De que forma eu posso fazer isso? Muito simples, muito simples. Existem inúmeros estudos científicos que provam aquilo que eu vou mostrar pra você agora, aquilo que eu vou falar pra você agora. E esses estudos estão dentro de uma psicologia, de uma abordagem dentro da psicologia chamada psicologia positiva. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma das abordagens dentro da psicologia. E ela diz o seguinte, o poder da gratidão é um poder fantástico. Mas como que eu vou praticar essa gratidão? Eu já mencionei aqui anteriormente que a gratidão precisa ser das coisas mais simples até aquelas mais mais complexas. Nós precisamos agradecer pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pela cama que dormimos, enfim, das coisas mais simples até aquelas mais complexas, mais fortes, mais visíveis nas nossas vidas. E às vezes o que geralmente acontece é, acontece uma ou duas coisas negativas ao longo de todo o nosso dia, a gente foca tanto nisso, tanto nisso, que aquilo destrói o nosso dia. Não é verdade? E às vezes, às vezes, essas coisas são coisas mínimas. Esses dias eu gravei uma live e fiz essa pergunta, você se preocupa com coisas pequenas? Você dá ênfase a essas coisas pequenas? Principalmente aquelas negativas, quando elas não acontecem, né? São coisas pequenas, mas elas não acontecem aí, não acontecendo, elas destroem todo o nosso dia. Será que esse também é o seu caso? No caso da live, muitas pessoas responderam sim, 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 na maioria das vezes, sim. E você? Como é que é o seu lidar com isso? É importante entender isso, é importante compreender como o seu cérebro funciona, para que você possa utilizá-lo a seu favor. E aí, dentro desse processo da gratidão, dentro da psicologia positiva, nós temos algo chamado a lei das três bênçãos, ou a regra das três bênçãos. É uma forma específica, uma técnica, uma ferramenta para que você possa olhar para o seu dia, no final do mesmo, e agradecer por tudo aquilo que aconteceu de bom com você. E aí, se você, para você enxergar isso, ou melhor dizendo, para você fazer o seu cérebro enxergar isso, você vai listar três coisas que aconteceram ao longo de todo o seu dia, três coisas positivas, três coisas que lhe trouxeram algum tipo de benefício, alguma energia boa, três coisas que te trouxeram felicidade, que te deram alegria naquele dia, que foram, que lhe ajudaram ou que estão lhe ajudando na busca pelo seu objetivo. E dentro dessas três coisas, você vai listar essas três coisas e vai escrever o porquê essas três coisas são benéficas para você. Então você... E podem ser coisas simples, tá? Não precisam ser coisas mirabolantes, coisas gigantes, coisas ultra complexas. Não, muito pelo contrário. Uma coisa simples, como por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu adoro sorvete. Vamos supor que a minha esposa vai no mercado e aí ela volta e traz um pote de sorvete para mim. Pode ser uma coisa simples assim. E aí você escreve hoje a minha esposa comprou sorvete para mim e daí você vai escrever o porquê que isso é bom para você. Ah, isso é muito bom porque a minha esposa demonstra que a minha esposa me ama. Isso é muito bom porque eu realmente gosto de sorvete e isso traz um bem-estar para mim muito grande. E aí você vai listar isso. É muito impressionante como o meu e o seu cérebro funcionam. Quando a gente mostra para ele o que realmente importa para nós, quando a gente mostra para ele o que realmente faz a diferença nas nossas vidas, ele entende. Ele entende. E ele descarrega também os neurotransmissores responsáveis por fazer eu e você mais felizes. Faz com que a gente enxergue o que realmente nos leva para um estado desejado. Faz com que a gente é capaz, a partir desse momento, a partir do momento em que a gente mostra para o nosso cérebro o que é que está acontecendo de bom nas nossas vidas, ele entende esse comando e nos instrui novamente, nos dá energia novamente, nos dá força para que a gente possa seguir esse caminho e seguir persistindo com a resiliência necessária para poder alcançar os novos objetivos no dia seguinte. E aí não interessa o que aconteceu no seu dia de ruim. Você vai focar naquilo que é bom. É óbvio. É óbvio que as coisas que aconteceram de ruim lhe trazem dor e sofrimento. E nós sabemos disso. E não estou aqui dizendo para você não sentir, tá bom? Muito pelo contrário. O sentir é importante. Você não pode bloquear esse sentimento. Muito pelo contrário. Você precisa sentir e entender, abraçá-lo para compreendê-lo e então agir. Porque não adianta você permanecer nesse sentimento ruim. Você vai precisar agir para poder transformar essa situação. E qual é a melhor forma de agir? Estando para baixo, triste, depressivo? Ou estando para cima, energizado com alegria? Não tem como. Se você vai realizar de fato na sua vida, você precisa estar para cima. Você precisa estar com uma postura elevada. Repare como pessoas depressivas caminham olhando para baixo. Elas falam mais vagarosamente. Elas tendem a falar o mínimo possível. Repare como a linguagem corporal desses indivíduos fala por si só. E repare o contrário também. Pessoas motivadas, energizadas, prontas e geralmente pessoas que estão recebendo da vida aquilo que elas sonharam para essa vida, estão num outro, com uma outra linguagem corporal completamente diferente. A linguagem corporal fala muito a nosso favor. E ela advém do nosso cérebro, de um comando cerebral. Então não adianta eu externar alguma coisa que eu não estou sentindo. Eu preciso, via frente, ou seja, de dentro para fora, externar isso de fato, para que eu viva isso realmente. E essa lei das três bênçãos, a regra das três bênçãos, a ferramenta das três bênçãos, seja lá como você quiser chamar, você pode colocá-la em prática a seu favor, para que ela possa, para que essa ferramenta possa ajudá-lo a chegar nesse estado. Olhar para aquilo que realmente importa para você, aquilo que vai te levar a conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo de bom que aconteceu no seu dia. Isso faz total diferença para que você possa chegar do outro lado. Recentemente eu falei com você sobre rotina. Gravei um vídeo aqui no canal falando sobre rotina. O quão importante é essa rotina? E existem inúmeras coisas que eu gosto de fazer durante o meu dia, que fazem parte da minha rotina, que me colocam, que me levam a esse estado que nós chamamos de estado de full engagement. Agora, reconhecer no final do dia, antes de dormir, aquelas três coisas que realmente impactaram o seu dia, que realmente transformaram você, que lhe trouxeram alegria, que lhe trouxeram prazer, é extremamente importante para o seu cérebro entender e te dar a energia necessária para você fazer tudo o que precisa ser feito no dia seguinte novamente. Então guarde essa ferramenta com carinho, com amor, utilize-a a seu favor, coloque ela em prática, afinal de contas, qualquer teoria que não seja colocada em prática, de nada serve. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe, comente, vão nos entregar conhecimento pra outras pessoas, pessoas das quais você ama, pra que a gente possa, desse jeito, fazer essa roda do bem girar e impactar o maior número de vidas possível. Meu nome é Marcelo Dutra, eu te vejo amanhã novamente, às 4h40 da tarde. Até!